Não, eu não troquei a média de 20 para a VWAP não, a média da VWAP está aí há anos. É que eu tenho esse layout há anos aí, de que quando tem gap grande eu coloco a VWAP, tá? Porque a média de 20, se vocês assistirem as aulas, é um conceito matemático, até porque eu falo isso todo dia, não é só nas aulas. Conceito matemático, então matematicamente, para day trade, a média de 20, quando tem gap grande, principalmente contrário a tendência, o mesmo a favor da tendência, ela não tem entidade nenhuma antes das 10h40. Que é quando eu vou ter 20 quendos do dia. Aí ela vai estar me rastreando a direção correta do dia. Quando tem gaps grandes assim, que me rastreia a direção correta do dia, para mim é a VWAP, tá? Então o índice está caindo, e no dólar também está caindo, por enquanto, é o que a VWAP me disse. Então eu só posso procurar a operação de venda em ambos. Como não é legal vender um quando os dois caem, não é legal vender nos dois, por conta de correlação, eu vou esperar o mercado dar uma acalmada. Mas como eu mostrei, o dólar abriu já no último alvo do gap, que a gente traçou antes da abertura. E o índice abriu um pouco acima do alvo, e furou o alvo, inclusive deixa eu já ajustar. E agora foi no outro FIBO, tá? Deixa eu ajustar aqui o alvo do índice. Deixa eu ajustar o alvo aqui no índice. Olha como é que o negócio que eu comentei estava certinho, olha como é que os tipos estão batendo certinho. Deixa eu só ver que eu mexi no azul sem querer, deixa eu ver se dá no lugar certo, tá? Pronto, certinho. Tá? Bom, já sabemos então que o alvo de 100% do índice é no 38,2% dessa última perna de alta, tá? Então já vamos deixar aqui o alvo de 161,8% até a gente ter o pivô do intraday, tá? Então tá aqui, 101,375. Ah, lembrando que é vencimento de índice na quarta-feira, tá? O índice pode começar a já ficar mais brigado. Bom, agora sim, o dólar está subindo e o índice está caindo. Agora estamos com as correlações perfeitas, tá? E o S&P que estava querendo se animar também está caindo. Então está tudo alinhado agora para a gente operar comprado em dólar, vendido em índice, tá? Só que agora eu preciso ter um ponto de stop razoável para o meu tamanho de operação. No caso, eu teria que esperar uma retração até a VWAP, com uma reversão nela, para entrar ou esperar o mercado abrir. Nada a se fazer. Agora vocês podem estudar um pouco em algum livro de análise técnica, assistir a esses vídeos. Tentar traduzir a música aqui do Guns N' Roses para o português. Pô, ele está tocando Patience de novo? Deixa eu trocar aqui. Aqui está em looping o... Nossa música da sorte, galera. Nossa música da sorte. Nossa música do game. Nossa música do game. Olha, provavelmente eu vou hoje, ou mais tarde da manhã, provavelmente eu vou estrear essa série de treinamentos gratuitos para a galera. Gratuitos não. Ia ser gratuito, mas depois eu mudei. Vai ser R$ 500,00 com reversão integral para entidades. Eu vou querer estrear em São Carlos essa série. E conversei com o padre da minha paróquia. Vai ser para a paróquia de São Joaquim, que fica num bairro carente aqui. E ela está em construção ainda, etc. Vai ser para a paróquia de São Joaquim, que fica no Jockey Club aqui de São Carlos. Se precisar do nome, é um bairro pobre, tá? Então, vou fazer... Eu vou lá ver o salão. Ele falou que tem salão para 200 pessoas na paróquia. Eu vou lá ver, só que ele falou que o salão é aberto. Então, quero ver exatamente como é que é. E a princípio, vai ser 31 de agosto, tá? Não quero jogar isso muito para frente, não. Senão, daqui a pouco, eu desisto, desanimo. Então, 31 de agosto em São Carlos. Então, Leandro, para eu gravar, eu tenho que botar a mão no bolso. Gastar dinheiro. Custa uns 4, 5 pau uma gravação, né? Até poderia gravar, mas... Puta... Aí começa a complicar as coisas, né? Aí começa a me complicar. Eu tenho que arranjar a equipe de gravação, tudo mais, né? E aí, na sequência, eu faço o Ribeirão Preto, que eu prometi. Ou então, sei lá, eu pulo o Ribeirão Preto por enquanto. Não sei se o Lucas vai ficar chateado comigo. Porque é Ribeirão Preto aqui do lado, né? De repente, a galera de Ribeirão vem para cá. Vamos ver. Ó, o dólar, então, querendo romper a máxima de hoje, né? Os 0,750 onde abriam. Nossa, 10 argentinos desabam no pré-mercado de Nova York. Puta, saiu o IBCBR hoje, hein? Quanto que foi? E o IBCBR, que é a prévia do... IBCBR cai 0,13 no segundo trimestre. E o IBCBR sobe 0,62 no primeiro semestre. Ué, não tinha caído no primeiro trimestre também? IBCBR de junho é o menor para o mês desde 2009. IBCBR toma 260 bilhões de reais no over. Hora do mercado. O dólar para setembro volta aos 4 reais e puxa juros com cautela no exterior. O dólar sobe mais de 1% no mercado à vista e o futuro chega aos 4. E com também as declarações do presidente americano de que não está pronto para fechar acordo comercial com a China. Nossa, BTG Pactual projeta a desvalorização do peso argentino em 25% nesta segunda-feira. Há receio de que uma derrota de Macri seja inevitável. Então, galera, eu comentei... Eu comentei não, eu acho que eu não comentei. Eu estava comprando uma roupa de esquiar lá em Bariloche. E aí resolvi ficar de papo com a lojista, né? Com a vendedora. Eu até quis fazer uma entrevista com ela, mas ela, coitada, não tinha um dente na boca. Eu falei, ah, não, não quero, não sei o quê. Mas eu bati um longo papo com ela, né, sobre as eleições. E ela disse que ia votar contra o Macri. A gente não quer esse cara aqui. Eu falei, pô, mas... Ok, ele, acho que ele errou fragorosamente ao não fazer as reformas de uma maneira rápida, né? No primeiro ano. Ele fez o que ficou conhecido aqui no Brasil e lá na Argentina como... Ai, meu Deus, me deu branco de novo nesse termo. Como gradualismo. Como gradualismo. E esse gradualismo me fudeu, né? Porque a coisa não incentivou o investimento, não fez a economia renascer. E aí é isso que deu. Eu explicando para ela, é, mas é tudo corrupto. Então, antes, pelo menos, a gente era tudo corrupto, safado, mas a gente tinha dinheiro. Aí ela começou a descrever, né? Não sei se vocês lembram, assim como a Dilma, a Cristina fez lá o subsídio de populismo, né? Subsídio de energia, uma série de coisas. E o Macri, né? Fez o tarifácio, né? Como ficou conhecido. E ela falou, do meu salário de 28 mil pesos, que daria 2.800 reais, né? Eu gasto 900 pesos com eletricidade, com eletricidade, não, com gás, com gás para aquecimento, né? Calefação. Eu gasto 600 com eletricidade, já foram aí 1.500, 15 mil. Na verdade, 9 mil pesos, eu estou convertendo para real. Eu gasto 9 mil pesos com gás, 6 mil pesos com eletricidade, e gasto mais mil com energia, com aluguel. Acabou o meu salário, vou viver do quê? Então, eu ia gravar uma entrevista e ia até comentar isso. Que pelas conversas que eu tive com ela e com outras pessoas, instrutores de esquis, uma série de gente com quem eu conversei, donos de bar ou atendentes de bar, ninguém ia votar no Macri. Então, isso que apareceu agora, hoje, era esperado, pelo menos para mim. Tá? Pelo menos para mim. Essa derrota caixapante. Voltou aquela história de que é melhor se roubar por roubar, né? Sabe aquele esquema rouba mais faz? Vamos votar na Cristina Kirchner. E se o Bolsonaro não acertar a economia? Exatamente, Matheus. Se não for rápido, por isso que estava preocupado com a demora do Paulo Guedes para anunciar as reformas além da Previdência, o PT volta. E o foda é que o Bolsonaro vai pegar uma tempestade gigantesca aí pela frente, né? Aí não tem muito o que fazer, né? Vai ser uma pena. Se é a crise global, o PT está aí em 2023. Lingado até indo embora, meu. Lingado até indo embora. Reforma da Previdência é para a gente não cair no abismo. Mas a economia não dá razão nenhuma para crescer. A bolsa está subindo porque os funcionários estão comprando ações por conta aí da quantidade de pessoa física entrando na bolsa por conta de queda de Selic, achando que a bolsa vai para 150 mil pontos por conta da reforma, que a Selic caiu. Cara, os Lingos estão batendo retirada. Tem uma hora que o dinheiro burro acaba, né? O dinheiro burro é a galera que não tem de porra nenhuma de bolsa. Gente, como é que o PIB caindo, a gente pode ter bolsa subindo, não faz sentido. Não faz sentido. O foda da Previdência simplesmente era para a gente não morrer. Até aí, beleza, não vamos morrer. Mas continuamos na UTI. Continuamos na UTI. Ou vocês estão vendo o Brasil correndo a maratona de Boston? Indo para o Ironman? Forte pra caralho, saudável. Aonde, meu? Tomar no cu. A gente saiu da... A gente... É, exatamente. A gente está na UTI. Talvez a gente não tenha mais necessidade daquele médico, que é o médico especializado em tratamento paliativo, só para atenuar os últimos momentos do doente na UTI. Ou no quarto mesmo. Mas a gente continua no hospital. Talvez saiu da UTI e foi para o quarto. Mas estamos no hospital. Agora sim, acho que vai formar um pivôzinho de alta aí no índice. Vamos ver. No índice não, no SP. Vamos ver. A gente continua no hospital. Vamos ver. Ah, é... Tchau. 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 E aí 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 E aí